E aí pessoal beleza continuando aqui mais uma gameplay agora com a minha conta principal né aí temos aqui o sei a cabeção que eu preciso de 60 desses aqui desse estou para poder o pai acho que se eu não me engano acho que tem uns 30 né que eu ganhei beleza e nós vamos fazer aqui o desafio e aí vamos fazer aqui aí eu vou colocar deixa eu ver antes de mais nada não sabia os nomes né eu vou pegar a Tracker e Child of Light e a Prima Dona Tracker Child of Light Criança da Luz e Perseguidora Ah é então Prima Dona Criança da Luz e Perseguidora acho que é esse mas vamos lá primeiro eu vou deixar no modo automático ah não vou deixar no manual vou pegar esse aqui nossa opa pegar esse último aqui pegar os dois eu acho que eu vou curar vai eu vou com o feeling cheio belezinha eu espero chegar perto e pego tudo isso aqui ai caracas vou pegar vamos lá esse aqui vou pegar qual que eu pego vou pegar esse aqui nossa vou pegar por último esse aqui o caracas opa pera um pouco pera um pouco pera um pouco vou pegar tudo isso aqui vamos curar e pegar esse aqui ae que beleza aí aí todos vão com energia cheia aí agora o boss aí chega perto vou soltar esse aqui nossa pera um pouco pera um pouco vou pegar todos todos quatro é melhor vou pegar esses quatro a Perseguidora vamos usar esse aqui opa vou pegar aqui nesse gigante aqui opa pegou esses dois opa e esses esse aqui opa e esse e esse último nossa velho Perseguidora vai pegar nossa pega esse aqui pra matar uma dona ae pegou esses dois ae pegou os dois ae ae queima do ano isso quase cadê não dá pra ver acho que morreu né acho que morreu perseguidora perseguidora vai ae conseguimos que beleza é ganhamos aqui 40 conseguimos o desafio número 2 e agora vamos upar o sensei a cabeção né agora ele está com a armadura de bronze né então é isso a gente vai acumulando mais desses aqui e vamos upando aqui o nosso sensei a cabeção acho que o próximo deve ser a armadura de prata aí o level 3 deve ser a armadura de sagitário né mas é isso espero que vocês gostem dessa ae olha só nossa está brilhando nossa que louco ficou bem legal então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal valeu tchau tchau